O Luiz comentou, também manda um abraço. Tem também os colegas assistindo aqui, a Luciana, o Vinícius, também aqui o Jôna de Oliveira assistindo já comentário aqui no chat ao vivo da gente. Boa tarde a todos, né? Gente... A gente, de forma incidental, quase que se tornou... Perdão. A gente, de forma quase incidental, quase que se tornou uma tradição aqui do círculo, abrir os nossos novos ciclos com textos do Filipe K. Dick, né? O primeiro que a gente abordou foi... O primeiro comentou, também manda um abraço. Tem também os colegas assistindo aqui, a ponta do Jôna, o Vinícius, também aqui no meio do escritor. E aí, professor Luiz, antes de eu passar a... Eu peço a Alessandra falar um pouquinho do escritor do livro, que foi a base para a inspiração para o filme. E eu vou compartilhar aqui a matéria com vocês rapidamente para falar. Então, espero que vocês estejam... Acabei nesse evento, Blade Runner. A gente vai falar do filme Blade Runner. que o Fernando Andrói sonha com ovelhas elétricas, do escritor Filipe K. Dick, né? Esse livro é de 1968. E o Filipe K. Dick, como eu falei, é um escritor que a gente já abordou em outros encontros, nascido em Chicago, em 1828, que faleceu em março de 1982, exatamente... dentro da estreia do filme Blade Runner, baseado no seu livro, né? Então, tem aqui algumas das principais obras. Nós lembramos para você a texto de Atacado, um texto que a gente já comentou aqui no Círculo. Andrói, que a gente vai conversar com o Luiz, hoje sobre isso, e alguns outros, né? Destacando aqui, soma a gente já... influenciado pela filosofia de Platão, numa leitura que ele fazia... Já que se fez de que... já não chegou a ter uma formação formal, né? Em filosofia, né? E a partir dessa leitura que ele fazia, ele, em entrevistas, citava que ele acreditava que o mundo, em que vivemos, né? Como percebemos, não é inteiramente real. E que não há como confirmar o que ele... que esse mundo, de fato, exista, né? E ele falava da percepção sendo baseada... Perdão, da existência sendo baseada na percepção humana interna, que não necessariamente corresponde à realidade externa. E, então, em 82 foi lançado o filme Blade Runner, né? A produção começou pouco antes do falecimento do autor, né? Que é um filme dirigido pelo Ridley Scott, que poucos anos antes já tinha dirigido o primeiro filme do Alien, né? Então, um diretor que, nos seus trabalhos futuros, também acabou ficando associado com uma certa preocupação com questões do futuro e com questões da inteligência artificial e sobre a essência do ser humano, né? Então, depois desse pequeno preâmbulo aqui, eu vou passar a palavra ao professor Luiz para ele nos falar o que a gente pode aprender com o filme, com o livro do Blade Runner. Professor Luiz? Opa, boa tarde de novo. Então, boa tarde ao Bruno também, que eu acho que eu não... Eu não tinha entendido... Eu não entendi... Boa tarde, Bruno. Boa tarde também para o pessoal que está assistindo, Vinícius. Eu vou aqui também compartilhar uma tela que eu funciono melhor assim. Então, esse filme é um filme que... Não sei se eu preciso falar... Eu vou falar um pouco mais do filme até do que do livro. Eles são um pouco autônomos, né? Tem algumas diferenças entre si. É bem interessante porque o Philip Teich, né? Ele acompanhou... Você até citou uma série muito interessante, tem um filme, um livro muito interessante que também virou uma série, que é esse livro The Man in the High Castle, né? Que tem até no Amazon Prime. Que é uma série que é um futuro... Como seria o mundo? Que, na verdade, é um exercício de história contrafactual. Que é como seria o mundo se os alemães e o eixo tivessem vencido a guerra, tá? Então, ele constrói essa realidade alternativa. Eu acho que é um filme bem interessante. Mas, enfim... É um filme... Até que eu falei sobre ele, eu teci dias nas minhas aulas lá pro pessoal. Mas esse filme, né? Esse livro, em que depois virou o filme, ele chegou a acompanhar, como você colocou, o processo de produção. E depois ele acabou falecendo em meio ao processo de produção. E eu acho que é um filme muito interessante, né? Assim, eu vou falar desse filme sobre o ponto de vista das ciências sociais, porque ele traz uma série de elementos, né? Pra gente refletir sobre a sociedade, sobre mais... Sobre qual sociedade que a gente está vivendo. Porque, embora ele seja um filme de ficção científica, eu acho que ele é um filme que trata... E é um argumento que eu vou tentar seguir, né? Que ele, como se fizesse uma espécie de extrapolação, né? Ele leva ao exagero, ao extremo, como seria a nossa sociedade, né? De acordo com a própria lógica que ela opera. Então, esse é um pouco o argumento que eu vou tentar construir sobre esse filme, que é um argumento que não é meu, né? Ele é um argumento de um professor da UERJ, enfim, ele é um professor da UERJ, ele era professor da UF, e aí ele aposentou, e aí ele foi da UERJ. Então, o professor Mário Duarte. E aí, até uma coisa curiosa, né? Da gente estar falando aqui sobre isso essa semana, é que o professor Mário Duarte, ele faleceu essa semana, né? E acho que segunda-feira. E eu conheci, mas, assim, não muitos, mas tenho conhecido muitas pessoas que eram próximas a ele, né? Não tive a oportunidade de ser aluno dele, mas eu já ouvi falando algumas vezes. E tinha um amigo meu que era muito... Dois amigos meus que eram muito próximos a ele, e ele faleceu de Covid, né? Ele falou assim, acabou falecendo de Covid, ele tinha 74 anos. E ele escreveu um texto que é muito bom sobre David Handler, que chama justamente o título que eu usei em homenagem ao Mário Duarte para falar. Na verdade, eu consegui bem o argumento dele, porque é um argumento que eu acho que é muito interessante para a gente pensar esse texto. Então, eu queria já prestar também essa homenagem ao Mário. E o Mário, ele teve um impacto. O Mário, enfim, o Mário Duarte, ele foi professor de economia, né? E depois foi, não, no serviço social, não é, mas ele teve um impacto também, não só como escritor, mas ele traduziu, ele traduziu um livro, que foi só recentemente traduzido para o português. É o livro do Marx, o Mário dos Gründers, né? Os Gründers, enfim, o Marx tem vários livros, né? Mas o mais português dele é o Capital. Só que os Gründers, é um livro que ele trabalhou nos anos 1850, na década de 1850, e era como se fosse, e é um livro muito difícil, porque como se fosse, vamos dizer assim, cadernos dele, né? Então, é uma coisa que não está muito bem organizada, enfim, é um texto muito difícil de trabalhar. E o Mário traduziu esse texto direto do alemão, e foi publicado pelo Boitempo. Ele faleceu de Covid, e ele tem esse ótimo texto sobre Benji Hanna, que é um texto que eu vou tentar roubar um pouco, roubar não, pegar emprestado, né? Um pouco das ideias, para falar um pouco do filme. Ih, não sei se passar isso aqui. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante que eu queria chamar a atenção, porque quando um historiador, ele olha sobre reflexão científica, ele tem um determinado olhar, né? Os historiadores, eles estão um pouco, eu diria nada, preocupados, né? Com essas discussões mais abstráteis, né? Sobre, enfim, a essência humana, ou então esses mitos que aparecem, enfim, a gente não está muito ligado nessas questões, né? Que são umas questões que algumas pessoas da literatura, e também das artes, fazem um pouco, né? Sobre o caráter transcendental da arte, ou o caráter transcendental da literatura. Para o historiador, é sempre qualquer livro, inclusive um livro de fixa ou científica, ele pode ser pensado, ele deve ser pensado, eu penso, como uma coisa que está inscrita no conjunto de relações sociais, ou seja, ele é um produto, né? Ele é um produto de um determinado momento, de uma determinada época, de um determinado contexto. Não que isso faça com que ele seja reduzido a esse contexto, ou um mero reflexo, ou um mero espelho desse contexto. Mas ele está intimamente vinculado a esse contexto. E não é diferente no caso de justificação científica. Isso talvez fique até mais evidente nos dias de ficção científica, né? Então, é muito interessante porque a ficção científica, ela tem uma historicidade, né? A maneira como as pessoas imaginam o amanhã, ela está indissociadamente ligada ao momento em que esse amanhã, vamos dizer assim, está sendo pensado, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Blade Runner, o Blade Runner está imaginando 2019, no caso, né? É até curioso, que foi justamente no ano passado, a gente está pensando de como é que essas pessoas que escreveram nos anos 60 e também depois filmaram nos anos 80, e aí já dá para perceber algumas diferenças do livro para o filme que estão intimamente ligadas a esse contexto, só para dar um exemplo. Quando o Philip Tye que está escrevendo sobre, enfim, sobre esse futuro distópico e tal, o grande medo do mundo naquele determinado momento, qual é? É uma guerra nuclear, né? A perspectiva de ter uma guerra nuclear. Então, aí, em 1968, a gente costuma, né, pensar, em 1968 é um ano que, curiosamente, é um ano que ele termina de fazer o livro, o livro foi escrito em 1966 e 1968, mas hoje, a gente pode até pensar numa perspectiva, vamos dizer assim, de longa duração dos anos 60, né? Os anos 60, esse é um momento muito importante para a Guerra Fria, um momento tenso da Guerra Fria, um momento que a Guerra Fria, tem uma série de questões da Guerra Fria que eclodem naquele determinado momento. Então, a gente pensa, primeiro, a primeira grande crise em 63, que é a crise dos mísseis, né, que é esse momento em que Cuba e os Estados Unidos, né, Cuba e os Estados Unidos e a União Soviética ficaram à beira, vamos dizer assim, de uma guerra nuclear, de uma crise, né, de proporções que até antes não se pensava que teria, que haveria essa crise, né? Isso é o, só uma, então, esse medo, essa ideia de que o mundo acabaria, e o mundo acabaria por conta de uma guerra nuclear, é o que está em jogo, né, por exemplo, no livro. No filme, isso praticamente passa a largo, essa questão da guerra nuclear, enfim, já não é tanto uma preocupação quando ela aparece nos anos 80, já tem outras preocupações, né, o mundo, nem se fala muito se, no filme mais recente, inclusive, o filme de 2049, o mundo não acaba inclusive por conta de uma guerra nuclear, mas por conta do desastre climático, né, então o mundo já não acaba, até as formas como o mundo acaba mudam, né, então se o mundo ia acabar para as pessoas que vivem nos anos 60, por conta de uma guerra nuclear, já as pessoas que fizeram o filme agora mais recentemente nos anos 2000, o mundo vai acabar por conta de um desastre climático, então assim, até os fins do mundo, vamos dizer, ter uma historicidade, ou seja, estão ligados nesse momento que tem outros elementos também, por exemplo, que eu vou tocar também mais à frente, no filme, tem uma presença, tem uma, muitos países, né, esse mundo meio sem fronteiras, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas você dá para destacar, por exemplo, a presença do Japão, do imaginário japonês, isso é uma coisa também do começo dos anos 80, por quê? Porque até os anos 80 o Japão era quem prometia, vamos dizer assim, suceder aos Estados Unidos, ou pelo menos a cultura japonesa era quem rivalizava, vamos dizer assim, com os Estados Unidos, a gente não vivia, por exemplo, o que a gente vive hoje com a China, talvez se fosse fazer um filme hoje de novo, talvez aparecessem mais elementos chineses, né, do que aparecem no filme, aparece muitos elementos japoneses no filme, tem uma série de... Luiz, eu vou fazer uma parte que prometo não te interromper muito, falar, atrapalhar o que você preparou, mas o que você está falando, é... no livro, eu percebi, como você acabou de explicar, não tem esses elementos dos japoneses, né, e tem, mas ele fala muito dos soviéticos, né, que é uma coisa que no filme já desapareceu, embora ainda tivesse união soviética, ela já estava ali entrando na sua decadência, não é isso? Exatamente, no filme, eu vou falar sobre isso, tá, no filme não existem estados, isso é um elemento muito importante do filme, que é um pouco diferente do livro, também, acho que é uma coisa também que a gente pode destacar, mas sim, o que aparece, se vai dizendo dos Estados Unidos, o japonês, aparecem muitos elementos assim, da cultura japonesa, ele fala japonês numa feira, né, o personagem principal, então o japonês é uma língua que é falada, até tem uma referência rápida, assim, a China e talvez outras coisas, mas a referência mais central, assim, de uma cultura, vamos dizer, que teria permanecido nesse novo, nesse novo desenho, são essas referências à cultura japonesa, né, enfim, então, mas enfim, só que comentei, né, o filme foi produzido nesse contexto, nesse contexto de Guerra Fria, e o livro já é bem diferente, o filme já é bem diferente, porque ele foi produzido no começo dos anos 80, e ele é um livro que se confunde, é um filme que se confunde também com o avanço, e isso é muito presente no filme, com o avanço de uma série de políticas neoliberais, essa questão do neoliberalismo, enfim, algumas questões da globalização, né, então, isso é um elemento muito forte no filme, então, por exemplo, só para dar um outro exemplo também, eu ia, eu vou falar sobre isso mais à frente, porque isso é um ponto bem importante, no filme não tem Estado, né, isso é muito importante no filme, porque não tem nenhum Estado, não tem nenhuma referência a um poder estatal, quem comanda no filme são as grandes corporações, que se apresentam à forma do Estado, porque é muito interessante, porque quando o Canarada vai lá no lado, pedir a começar com o dono lá da multinacional, da Tyrell, aquele prédio, ele tem a aparência de um prédio, de um centro, de um prédio que está, enfim, de um prédio de governo, vamos dizer assim, como se fosse um, ele é um prédio todo ornamental, enfim, é um prédio que se destaca assim, ele não parece um escritório, ele parece um prédio que está emanando poder, né, e todo poder nessa sociedade está concentrado nas grandes corporações, isso é um alimento muito importante do filme, é que aparece um pouco no livro, mas aparece bem mais no filme, tá, e eu acho também que tem muito a ver com esse contexto do começo dos anos 80, que é esse contexto do neoliberalismo, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente, depois. Mas eu queria falar rapidamente também não quero também me alongar muito, apesar de que a gente tem bastante tempo, né, mas eu não queria me alongar muito, porque o que eu acho que, assim, o que é o elemento central do filme é essa questão, né, enfim, é um filme, é um filme sobre essa, esse conflito, né, que é um conflito, é, que é um conflito bem característico de determinadas obras da ficção científica, que é o conflito que emerge da Revolução Industrial do século XIX, que é esse conflito entre homem, né, ou humanidade, é melhor chamar de humanidade, porque o homem masculino também é melhor chamar humanidade, vamos chamar assim, é o conflito entre a humanidade e as máquinas. Esse conflito permanece nesse filme, mas aí, mas aí é interessante, porque já começa, ele já adquire uma nova forma, porque é uma forma que você já não consegue identificar o que é humano e o que é máquina, então essas fronteiras entre onde começa a humanidade e onde começa a máquina, elas ficam diluídas. Isso também é uma discussão muito própria também, como a discussão começa a ser feita na arte dos anos 60, né, onde é que começa a natureza e onde é que começa a humanidade. Enfim, é uma questão, na verdade, que emerge também da Revolução Industrial, mas ela se torna muito forte nos anos 60, principalmente depois de 68. Então, esse filme está, esse livro tem esse problema, que é um problema que surge, né, de 68. E algumas pessoas chamam até essa linguagem de pós-humano, o pós-humano seria esse momento de integração entre homem e máquina que você não saberia mais qualificar, o que é a humanidade, o que é a máquina. E aí o filme constrói uma série de coisas, não, o que é que diferencia os androides, no caso, ele usa o replicante, o termo que ele usa, dos humanos, não sabe dizer, porque o que diferenciaria eles seriam as emoções, mas eles, aparentemente, desenvolvem até emoções. então tem um teste, mas se torna cada vez mais difícil, vai se tornando cada vez mais difícil distinguir o que é a humanidade e o que é maquinário, né, é como se, enfim... passar isso, professor. Pode, que lá, que tem esse teste que você comentou, né, para distinguir o que é o ser humano, que é o replicante, né, o androide, que é um teste baseado na empatia, né, nos sentimentos ali, e no livro fica bem, é bem claro, acho que até um pouco mais do que no filme, que eles têm um problema com esse teste, que é de alguns humanos não conseguirem passar no teste, né, não apresentarem empatia que alguns androides suspeitarem de que poderiam passar no teste, poderiam ou desenvolver ou pelo menos simular a empatia, né. Pois é, exatamente, então, e aí tem uma outra questão também que vai aparecer, que é um tema que eu vou tocar mais para frente, que é a questão das memórias, né, então diferenciaria, isso é muito presente, essa discussão sobre o que é o tempo, é muito presente também no filme e também no livro, né, então uma coisa que poderia diferenciar os seres humanos nesse box seria essa questão das memórias, da identidade que eles constroem ao longo do tempo, mas isso também fica muito borrado, e tem aquela personagem que ela teve uma série de memórias implantadas, e essa personagem que é a Rachel, né, e é uma personalidade que ela fica na dúvida, né, tipo, do que que ela lembra e do que que a pessoa cujas memórias foram implantadas na cabeça dela, né, por conta do projeto, lembra, então ela já também ela incorpora nela mesma essa dualidade, né, entre o que que é a humanidade, o que que é a máquina, o que que é meu, o que que é da outra pessoa, então o filme está trabalhando o tempo todo, né, sobre essa perspectiva, isso é muito importante, assim, essa discussão que o filme faz, ela, e que aparece tanto no filme quanto no livro, ela foi muito importante também para as ciências humanas e ciências sociais, que elas influenciaram uma série de autores, assim, inclusive na maneira como eles construíram, eu até trouxe um autor aqui, que é, eu trouxe nas duas próximas, nas duas próximas slides, né, que é, enfim, que é essa figura, né, que é essa figura do ciborne, e é muito interessante, que essa figura do ciborne é uma figura que é isso que a gente está começando, que é meio máquina, meio humano, né, que na literatura, né, é difícil até você pensar, eu não sou um grande especialista em literatura, mas é até difícil você pensar qual foi o primeiro ciborne, né, mas eu fico pensando, por exemplo, eu estava até assistindo Arquivo X esses dias, né, aí tem um episódio muito bom do Arquivo X que é com o Golem, né, que é um mito judaico, o Golem é o, é um ser humano que ele é feito de argila, né, e ele é um mito judaico, assim, do livro lá, Judá, que eu esqueci o nome agora, e esse Golem, ele, enfim, ele é feito de argila, e ele é igual a um humano, mas ele não é, né, ele nasce do ódio, no caso, mas no episódio do Arquivo X ele nasce do amor, até por fim, mas ele é feito de argila, né, e ele é reanimado, né, e se torna com quase uma simulação, assim, do que é um ser humano, então talvez, mas assim, acho que o arquétipo, assim, não arquétipo, não falo ruim, mas o primeiro ciborgue, vamos dizer assim, talvez seja, né, um personagem que todo mundo conhece aqui, que é o personagem do Pinóquio, né, que é justamente também, esse personagem que é fabricado, que é manufaturado, né, então ele é construído pelo, que aliás, no filme tem uma série de referências também a esse personagem, quando eles estão lá numa salinha, lá na casa do Sebastião, tem uma série, tem um Pinóquio ali, tem uma pessoa com um nariz muito grande, que é feito daquela forma, tem essa referência ao Pinóquio, talvez seja esse primeiro ciborgue, assim, que é esse personagem, né, que fala, Ah, falar depois que você concluísse, né, que tem também o Ser Falando, eu lembrei, tem um livro século, início do século XIX, ali, 1817, que é um conto, né, que é o Homem de Areia, do Hoffman, ele fala dos autômatos, né, que já é falando, assim, não sei se isso é antes ou depois do Pinóquio, acho que Pinóquio é um mito, né, mais antigo, mas que ele fala desse autônomo, autômato, né, um boneco ali com um movimento mecânico e que é uma autonomia, né, então, essa ideia do ciborgue, você está falando realmente bastante antiga, né, na literatura mesmo. Pois é, então, esse aí, eu acho que o livro do Pinóquio é de 1880, mas esse livro eu não conheço, do Homem de Areia, mas, enfim, aí o Pinóquio foi, assim, esse menino aqui é construído lá pelo Gepetto, né, que é o artífice dele e depois ele acaba ganhando vida, né, e se torna um menino de verdade, o sonho dele se torna, entre as pessoas, um menino de verdade, ele passa por toda aquele, aquela aprovação, é quase como se fosse um rito de passagem, né, que ele passa pela baleia e depois tem também salvo o criador e aí é concedido a ele essa benção, né, de ser um menino de verdade, ele cruza essa fronteira, essa fronteira já fica entre máquina e humanidade, ela já começa a ficar ali borrada. Eu não sei se tem alguma, alguém está comentando alguma coisa no chat, eu não sei, acho que não, né, são alguns comentários curtos, né, o Diego falou que ele não tinha pensado nessa, pode crer o Pinocchio, né, ele não tinha feito essa relação, eu ia até responder aqui, também nunca tinha pensado nessa relação de Pinocchio e o Bergerana, achei muito interessante. É, mas essa coisa do cibórdio, né, enfim, e aí, só estava falando isso, porque essa figura, essa figura do cibórnio que aparece no Pinocchio e foi conceitualizada em 1960, né, por essas autores a Kleinz e a Klein, né, para designar, eu vou ler aqui, tá, para designar o sistema exome e máquina autocontrolativo, quando ambos ampliavam a teoria do descontrole cibernético aos problemas que as viagens especiais, no caso, as que as espaciais, impingem, ou talvez especiais mesmo, boa pergunta, sobre a neurofisiologia do corpo humano, e aí ela diz, aí tem um outro texto também que eu achei uma boa definição, que ele fala sobre o cibórdio, é uma figura ao mesmo tempo real e imaginária, mítica e tecnológica, em que se trava um combate político entre as forças que desejam impor um controle masculino, econômico e militar sobre o planeta, e que não mais teme relacionar-se livremente com as máquinas, estabelecer um jogo mais criativo e contraditório com as várias possibilidades de identificação do ser humano. Mas, enfim, isso aqui foi muito importante para alguns cientistas sociais dos anos 80, que começaram a pensar, o que acontece? Uma série de... Não vou aqui fazer aqui uma arqueologia ou uma genealogia das ciências sociais, mas uma série de preocupações dos anos 80 era romper com uma teoria, e tudo isso também deriva desse problema dos anos 60, dessa fronteira mais estrita, vamos dizer assim, que é a fronteira como as ciências sociais pensavam uma série de questões até os anos 60, entre natureza e história, ou entre natureza e, sei lá, essa fronteira mais estrita entre natureza e história, vamos colocar assim nesses termos. E nos anos 80, algumas pessoas tinham romper. Eu acho que eu prefiro histórico. É, na melodia, a gente tinha também até a década de 80 essa tradição, o que é natural e o que é criado pelo humano, o que é ser humano, viando o ser humano ainda como algo meio apartado, e a história humana também era diferente da natureza. É porque esse pessoal aí da biologia não olhou o mar, a gente vai chegar lá nessa parte. Mas é que a gente vai chegar nessa parte. Então, tinha toda essa fronteira, ter essa fronteira e o pessoal dos anos 80, o pessoal influenciado muito por uma teoria, que é chamada teoria pós-moderna, as coisas, eles queriam romper, romper com os chamados dualismos. dualismos, por exemplo, de gênero. E aí teve uma autora, a Dana Harwin, que ela colocou, que ela escreveu um livro chamado Manifesto Ciborgue. E é um antropólogo e tal, ela é bem importante. E ela utilizou, por exemplo, o ciborgue para repensar as teorias de gênero. Então, quando, por exemplo, as teorias de gênero estavam sempre trabalhando numa dualidade, o que é homem, o que é mulher, o que é o ciborgue? Ele é homem e mulher? O que ele é? Ele tem aquele negócio? Não tem aquele outro? Só se define o que é humano a partir da biologia. Então, a Dana Harwin, ela começou a utilizar desses elementos para trazer para as ciências sociais. E ela colocou algumas coisas que eu vou ler aqui que é melhor. Olha só, a ideia do ciborgue, a realidade do ciborgue, tal como a possibilidade da clonagem aterrorizante. Não porque coloca em dúvida a origem divina do humano, mas porque coloca em xeque a originalidade do humano. Então, se torna, e aí tem realmente essa influência do Platão, mas eu acho que não é só isso, não, que no filme é mais complexo do que eu acho. O que é o... o que é o original e o que é a cópia, o que é o real e o que é o simulacro. Então, essa tensão que é uma tensão muito, enfim, e muitos autores, é muito curioso, porque muitos autores, mas muitos mesmo, assim, se encantaram com o filme, porque esse é um filme que prática, muitos autores, sociólogos, filósofos, antropólogos, historiadores, acho que até menos, mas... Então, muita gente escreveu sobre esse filme. O David Harvey escreveu, que é um jogador, escreveu sobre esse filme. O Baudrillard, que é um filósofo, escreveu sobre esse filme. Enfim, outros, tem vários outros, assim, esses dois, assim, foi o que eu lembrei, sem pensar muito, mas vários outros. E a Dana Harvey, ela escreveu em 1985, e não era só o Blade Runner, né? O Blade Runner, ele é uma série de... Ele é, talvez, que complexifica isso melhor, de uma forma mais, vamos dizer, assim, mais elaborada, vamos dizer assim, mas tem uma série de filmes, né? Também, curioso, do começo dos anos 80, que também estão trabalhando essa questão, né? Eu penso, por exemplo, também no Terminator, né? Acho, na do futuro, que é um puta filme, eu acho. Filmei, sessão da tarde, mas é ótimo também. Também trabalha com essas questões e tal. É menos, mas também trabalha, então tem uma... E também foi influenciado pelo livro, né? O Terminator, né? O Terminator do Futuro. Então, isso vai impactar bastante, assim, o pessoal da ciência humana, a ciência social, que está escrevendo sobre isso. E essa moça, A Dana Harry, ela descobriu em 1985, esse Manifesto Cibórdia, e ela falou o seguinte, A ficção contemporânea, está cheia de cibórdios, criaturas que são simultaneamente animal e máquina, que habitam mundos que são de forma humilha, tanto naturais quanto fabricados. A medicina moderna também está cheia de cibórdios, de junções entre organismos e máquinas, cada qual concebido como um dispositivo codificado, em uma intimidade com o poder que nunca antes existiu na história da sexualidade. E ela vai puxar justamente para essa questão de gênero, porque é uma dessas coisas que eu estou comentando com vocês. Inclusive, só um parêntese, o filme, ele é muito machista, podemos usar essa palavra, porque tem algumas cenas bem violentas, pelo menos o filme mais antigo, mas tem umas cenas muito machistas, uma cena de sexo do filme é muito machista, tem uma série de personagens eu acho que as personagens femininas elas são bastante objetificadas, e também o filme também tem aquele teste, que diz se o filme leva sério a fala das mulheres ou não, que é quando você tem, eu queria digerir o WhatsApp, mas eu não, bom, até agora eu estou com esse negócio aqui, bom, tem também aquele teste, que se tem duas mulheres falando no mesmo, no filme sobre algum assunto, não, o filme não tem isso, aí sempre tem um interruptor homem, e sempre um interruptor homem com uma mulher, não tem duas mulheres, não tem duas mulheres, não tem duas mulheres, não tem duas mulheres, não tem duas mulheres conversando diretamente, sim, eu acho que vem muito dos textos do Philip K. Dick, todas as obras deles são muitos personagens masculinos, e as mulheres acabam desempenhando um papel coadjuvante, às vezes é só figurativo até, é, que é tipo toda ficção, sabe, basicamente, tem esse praticamente, quase, não todo, estou exagerando, mas, mas, a maioria dos filmes tem esse teste aí que esse pessoal fez, eu não sei o nome, esqueci o nome, mas que, a Gaia comentou aqui no chat, teste de Bechdel, eu acho, isso, é, é, que aí, tipo assim, precisa ter uma personagem, eu acho que são três coisas que precisa ter, precisa ter uma personagem feminina com nome, tipo, tem, 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 aí, acho que precisa que elas conversem entre, é, e outra coisa é que conversem entre si sobre um tema que não seja homem, sobre um tema que não seja homem, é, a Gaia falou aqui, olha, as perguntas, né, filme tem duas ou mais personagens, mulheres, né, com nome, né, que às vezes a mulher só parece, é a mãe, é a esposa, não tem nome, se elas conversam entre si, se o assunto da conversa é algo que não seja homem, ou assuntos relacionados a romances? Esse eu não tenho, mas, enfim, aí, tipo assim, fizeram um cálculo aí, deu tipo 98% dos filmes, eu não tenho isso, é uma coisa absurda, é, enfim, e aí, mas o fato é que, essa ausência de sexo biológico, vamos dizer assim, independente dessa coisa do filme, né, que hoje a gente está, também tem as interpretações do filme, que às vezes até se descola um pouco da obra, independente dessa coisa do assédio que tem no filme, também, dessa, não passar nesse teste, e o filme é, essa cena do estupro é bem, bem escrutiva, mas enfim, que ele manda a mulher calar a boca, e obedecer, ele é uma coisa bem, bem ridícula, assim, é uma cena bem forte que tem no filme, e é totalmente necessária, não tem, não tem nenhum ganho no roteiro, com o que ela está acontecendo, mas enfim, o fato é que, esses autores, o pessoal da Antropologia do Ciborgue, pensou, né, no filme, no Ciborgue, como um meio de romper esses dualismos de gênero, principalmente, aí eles vão dizer o seguinte, por quê? O que que defendem, entre outras coisas, o pessoal lá da ideologia de gênero, né, ideologia de gênero, que homem é homem, mulher é mulher, e o que é que é o Ciborgue? Ele não é nem homem, nem mulher, ele é outra coisa, né, ela vai falar o seguinte, o sexo Ciborgue, reestabelece, em alguma medida, a admirável complexidade, replicativa das samambaias, e dos invertebrados, aí, Carlos, pode comentar aí, esses magníficos seres orgânicos, que podem ser vistos como uma profilaxia contra o heterossexismo, ou seja, né, ela vai buscar, nos Ciborgues, por isso ela escreveu esse texto, mas ela vai ciborgue, uma crítica, ao dualismo biológico, né, que muitas vezes, cruza essa ponteira e vira um dualismo social, né, entre homem e mulher. Então, esse filme, né, ele vai fazer parte desse ambiente, que vai ter um impacto nessa, na produção dessa música, a Lana Harbaugh. não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso aí, falou de invertebrados e samambaias, eu acho que você pode fazer um comentário, ou até dois. Eu acho que é interessante a citação, né, porque, de fato, você tem alguns, alguns animais ali, invertebrados, que, são hermafroditas, podem atuar, tanto como macho, quanto fêmea, na reprodução, né, porque, no caso do invertebrado, o sexo é só para reprodução mesmo, mas eles têm esse papel duplo, né, e alguns até conseguem, na ausência de um parceiro, fecundar a si mesmo, né, é interessante. E as samambaias, as plantas, né, não só as samambaias, muitas delas também conseguem vencer os dois papéis, mas, no caso da samambaia, interessante, até porque elas têm formas de vida, né, bastante diferentes, só para comentar, muita gente só vê aquela samambaia típica, né, que a gente conhece, a folhinha, tal, com pares de folhas, né, de folhios, mas, aquela samambaia, ela tem filhos que são, os filhos dela, né, gerados por esporos, de forma não assexuada, vai dar plantinhas microscópicas, bem pequenininhas, que ninguém reconhece como samambaia, quando olha, e elas sim, plantas em gametas, né, que vão, elas sim vão ter, uma reprodução sexuada, gerando uma terceira geração, que aí volta a ser igual, a uma samambaia típica, então tem essa alternância de gerações, achei interessante essa autora comentar sobre a complexidade replicativa da samambaia, que é bastante complexo, enfim, não tem espaço para falar em detalhes aqui, porque isso é muito tempo, mas é bem interessante. E aí ela conclui, né, que o processo de replicação de cibóxicos está desvinculado do processo de reprodução orgânica, porque é isso, então até, né, toda essa, até essa, essa discussão, né, de um limite, né, e até alguns autores, né, que trabalham ainda com alguns artigos assim, né, mas, mas aí nos anos 80, né, essa autora e outros também, a Judith Putter e tal, eles vão falar, não, essa questão do sexo biológico não deve ser levada por tanto em consideração, e no caso da Dana Haraway, que é mais diretamente, essa vai ter essa influência direta desse, desse, desse conceito, né, que é esse conceito do cibóxico. Então, assim, só trouxe esse caso para mostrar como é que esse filme também produz um impacto até, não, não filme, né, porque também é o meio que o espírito da época e tal, né, toda uma discussão ali de ambiência, teve esse impacto assim, essa coisa do cibóxico, que teve esse impacto na, na, nas ciências sociais. Mas, eu queria trazer aqui também, a interpretação do Mário Dwyer, porque eu, eu, eu gosto mais, não que eu gosto mais, mas eu acho que é, que é mais interessante. Como eu falei, esse Mário Dwyer, enfim, professor de economia, ele não é o cara que é especializado em estética, né, ele é professor de economia da UF, não sei se o Diego falou dele, né, não sei, e o Mário Dwyer, ele escreveu esse livro, enfim, escreveu esse artigo sobre o Blade Runner, né, e o Mário Dwyer, ele vai dizer uma coisa, assim, em bom português, né, e ele está falando mais sobre o filme, ele até mostra, né, que é muito interessante, no artigo do Mário Dwyer, os conflitos, né, entre o Philip Dike e o produtor, e como é que o filme acaba ganhando uma autonomia em relação ao livro, como a gente já até discutiu alguns assuntos. Mas eu acho, enfim, e ele vai trabalhar com essa ideia de que o Blade Runner, na verdade, ele está produzindo, o que ele chama de uma lógica da extrapolação. O que seria essa lógica da extrapolação? Da mesma forma que se tem que ela trazem, né, de que o ciborgue seria mais humano do que o humano, que é uma frase muito clássica, uma frase logo do, que é uma cena que o Deckers, né, que é o caçador de androides, está conversando com o dono da grande corporação, que é quem ele responde, que é o Tyrell, que é o inventor, né. Aliás, esse filme é muito bom também, eu vou trazer esse assunto mais para o final, para a gente discutir o papel da ciência numa determinada sociedade. Então, esse filme é muito importante, esse jogo é muito importante para a gente traduzir isso. e é uma coisa que aparece tanto no filme, tá, porque isso é importante no filme, quanto no livro, porque também é importante, é uma questão importante na época do livro, que é a ciência está no serviço dos estados, né, da União Soviética e dos Estados Unidos, e quanto hoje também, mas enfim, esse é o tema que eu coloquei para a gente discutir mais lá para frente, né. Mas enfim, o caso do mais humano do que humano, então, o Blade Runner seria uma realidade mais real do que a realidade, né, ele está, o que que ele faz? na verdade, ele não constrói uma nova realidade, ele pega uma série de elementos que já existem na nossa sociedade, que é a sociedade capitalista, né, e ele extrapola por esses elementos, se analisa o Mário do Ar, do Ai, e qual é a grande contradição da sociedade capitalista? Para o Mário do Ai, que na verdade, é um leitor do Mato, né, é a contradição entre trabalho, né, entre forças produtivas, entre trabalho, entre humanidade e forças produtivas, é aquela contradição que a gente está falando, de homem e mágica. para o Mário, para o Mário, essa contradição se mantém nesse filme, e aí eu vou ler esse trecho aqui do artigo dele. Por quê? E há uma questão, só para fazer esse comentário, eu vou ler aqui, depois eu vou ler o comentário. Blade Runner afirma sua atualidade ao retratar um mundo no qual os sujeitos não têm mais papel enquanto sujeitos, um mundo no qual são meros figurantes do capital. Isso enquanto for útil ao capital clonar ou manufatorar os seres humanos. Em uma palavra, se o mercado é mesmo o fim do mundo, Blade Runner delineia esse fim do mundo enquanto progressiva eliminação do humano. Fim da humanidade. Progressiva eliminação, aliás, de que a tecnologia informática, robótica, são prenúncios ao tornarem os seres humanos recentemente dispensáveis para a produção do capital. Esse é o grande drama da sociedade contemporânea. Esse é o grande drama da sociedade contemporânea. Por quê? Porque qual é o grande drama da sociedade contemporânea? Os seres humanos daqui a 10, 15 anos, praticamente, é uma questão que a gente não conseguiu resolver ainda. Vão se tornar dispensáveis. O trabalho humano, que é o que, enfim, define, entre outras coisas, a humanidade, ele vai se tornar absolutamente dispensável para quê? Para acumulação. Para acumulação. Então, o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos, isso já é uma coisa que está no horizonte. E o que tem sido feito em alguns países é uma tentativa de minorar isso. Então, por exemplo, a partir desse debate, agora está ganhando força. Já se sabe que daqui a 10, 15, 20 anos não vai ser mais necessário 40, 50% dos ofícios que as pessoas fazem hoje. e aí qual é algumas alternativas que alguns países têm procurado colocar? Ah, então vamos fazer, por exemplo, o Programa de Renda Básica Universal. Um exemplo. Programa de Renda Básica Universal. Todo mundo vai ganhar um quinhão, só que isso minora, minora, vamos dizer assim, minimiza os impactos da automação. Mas não rompe com essa lógica. não rompe o Programa de Renda Básica. Por exemplo, não rompe com essa lógica de exploração. Eles minimizam, eles atenuam, eles... Mas o fato é que essa é a tendência e é uma tendência que foi observada desde o século XIX, que é a tendência da tecnologia informática e é a tendência no limite da dispensibilidade do trabalho, ou seja, da dispensibilidade da humanidade. Pois que papel, pergunta o Mario Gleier, podem ter os sujeitos humanos da perene economia do capital se o seu trabalho não tem mais utilidade, se é redundante, super. Essa sinistra interrogação, e aí o que ele fala é isso, para qual discursos teóricos oficiais dos meios de comunicação ainda não encontraram seus usuários lenientes, tem Blade Runner a resposta consistente. Nenhum. Então, é isso. Para quem que isso vai servir? A humanidade no dia que a humanidade for dispensável? Absolutamente nada. E aí tem vários elementos, tem várias questões, deixa eu, eu vou inverter, começar pelo sinal do que a gente volta. Tem vários elementos, só para reforçar esse argumento do Mario, que prenunciam um pouco isso. Eu vou voltar lá, porque tem a questão do trabalho que é fundamental, mas eu acho que é melhor começar isso. Então, algumas coisas que eu já falei para vocês. no filme tem uma menção a uma série de corporações, é um filme, é um universo que é comandado pelas grandes corporações, que é esse universo próprio mesmo do começo dos anos 80, que na verdade é o universo do neoliberalismo, e a gente só vê, até hoje, a gente vê esse processo se consolidando. consolidando. O que é o governo do Trump? É o governo do Trump, assim, só porque para mim existe, o governo do Trump, o que o Trump fez? O Trump pegou todos os CEOs, várias pessoas ligadas a grandes companhias norte-americanas, pegou e colocou no governo, tipo, agora isso aqui, colocou um atrás do outro, ele fez isso. Eu até achava que o governo Bolsonaro ia ser isso um pouco também, mas as companhias brasileiras não têm a força que têm as companhias norte-americanas. Então, o governo do Trump desobre em alguma medida durante algum curto tempo, um pouco mais complexo, mas ele foi o sonho desse projeto neoliberal. O que está sendo relatado nesse filme é justamente esse sonho desse projeto neoliberal, que é o quê? É um Estado sem mediação. O Estado são as grandes corporações. Então, tem lá a Tyrell Corporation, que ela é o Estado. Ela comanda a força policial, o policial responde diretamente para a Tyrell Corporation. Ele não responde para uma outra pessoa, ele responde para a empresa. E é esse mundo que tem o predomínio, é a força... Eu não sei se isso é propaganda, eu até não entendi ou sei as duas coisas. Se é crítico ou se é propaganda, eu sei os dois. Eu acho que é os dois. O cara foi muito chato, porque tem uma série de menções, uma série de corporações que existiam naquela época e que continua existindo. Então, tem uma menção ao Atari, o Atari eu acho que acabou, mas tem a menção à Coca-Cola, tem a ação à TDK, que é uma japonesa, tem a menção à Panem, que é de avião. Então, essas corporações aparecem, vários letreiros, elas aparecem, esses grandes letreiros, esses grandes anúncios, esses grandes propagandais, elas continuam existindo e estão mais fortes do que nunca. Então, esses são alguns elementos, o próprio prédio, vou dizer, esse ano, o prédio parece um prédio do Estado e tem toda uma discussão também no filme, talvez até o Kaiser queira falar alguma coisa, sobre como a ciência nesse filme, ela não está a serviço da humanidade, mas ela está a serviço do capital. E aí, o filme faz uma crítica, eu penso, porque todos os laboratórios, toda a produção massa de tecnologia está vinculada diretamente às grandes empresas, sobretudo, essa empresa maior que controla esse mercado de Cibor, que é a Tyrell. Então, não se trata, ao meu ver, nesse filme, essa também é uma análise do Mário, de uma crítica à ciência, mas de como, nesse filme, nesse contexto, também é o contexto da sociedade atual que a gente está vendo, é uma crítica à ciência e serviço do capital. E é muito interessante também, só para concluir esse ponto, eu vou retomar lá mais para frente, como, isso é escandaloso hoje, porque o que a gente está vendo hoje? Só um pequeno exemplo, a gente está vendo uma crise mundial e a gente não consegue ter vacina porque não conseguiu quebrar a patente. Então, assim, não tem vacina porque as empresas querem continuar ganhando dinheiro. É simples assim. O dinheiro está mais importante do que a vida das pessoas. Só que é isso que está acontecendo. Então, rapidinho, deixa eu só, se o Kaiser quiser falar, você pode falar que eu vou ver, eu só vou ver o meu gato aqui porque eu acho que ele está aqui preso para mim. Eu vou comentar, sim, sobre isso que o Luiz acabou de falar, né? Que, de fato, é essa situação que a gente vê hoje, né? Falando especificamente da pandemia, né? Nessas duas vacinas aí que o Brasil pretende utilizar, né? As primeiras, né? São de empresas privadas, né? Uma ali da AstraZeneca, uma empresa inglesa, né? Mas que é meio que já não pertence a território nenhum, né? Porque ela é inglesa, mas parte da fábrica é na Índia, parte é na China e tal. E a outra é uma empresa chinesa, né? Que apesar de ser um país de alguma forma, pelo menos, eles se entendem como comunistas, né? Tem empresas lá meio separadas do governo e então são duas vacinas de empresas, né? E que tem a patente sobre os princípios ativos dessa vacina, né? Eu estava até comentando com o Luiz. O Brasil tem capacidade, né? Nas nossas duas instituições centenárias, né? Fiocruz, o Tantan, tem know-how, tem o corpo ali de cientista, tem uma capacidade, né? Muito competente para produzir uma vacina brasileira, né? Mas o investimento para a pesquisa, o Estado brasileiro e boa parte dos estados do mundo já não dão mais o investimento. Quem tem o dinheiro para arcar com o gasto da produção rápida de uma vacina são essas empresas e que ficaram com as patentes, né? E as nossas instituições aqui dependem aí de um tempo de receber insumos, enfim. Nesse caso, nesse exemplo, a ciência médica, a ciência farmacêutica é totalmente voltada hoje para empresas, né? Esse exemplo da vacina atual, mas qualquer medicamento, aí a gente teve anos atrás o problema da quebra de patente com medicamentos com a AIDS, né? Que é os medicamentos anti-HIV, algo que está sempre vira e mexe e volta a essa discussão, né? Porque o governo brasileiro tem ainda, né? Embora tenha sofrido alguns baques aí, né? Com o atual governo e com o anterior, um programa de combate a HIV que já foi premiado internacionalmente pela distribuição de remédios gratuitos pelo SUS, mas sempre tem essa discussão com relação a patentes desses remédios, né? Porque vão surgindo novos remédios mais eficazes, sempre protegidos pela patente e o Estado brasileiro não consegue produzir um remédio próprio, né? Porque não por falta de capacidade dos nossos cientistas, mas por falta de investimento estatal, né? O investimento na pesquisa científica está sendo aos poucos deixado cada vez mais para as empresas que vão, acabam tendo um grande domínio, né? Um remédio que você depende de tomar para manter a sua vida, você vai pagar por ele, né? Se tiver que pagar, se você for conseguindo, você vai pagar, né? Então é um grande poder aí sobre as pessoas e acaba sendo um grande poder sobre a economia, sobre a política, né? É, e também eles vão investir também e vão canalizar esses recursos porque for mais lucrativo, né? Então, no limite, por exemplo, se você não produz, você não é lucrativo. Então, se você tem, por exemplo, você sabe disso. Tem a questão sempre do subfinanciamento das finanças toquitais, né? Até hoje a gente não tem uma vacina para a dengue, até hoje a gente não tem tratamentos eficazes, por exemplo, acho que para a cólera tem, mas para essas doenças subtropicais, tipo um gunha, enfim, porque não tem razão, né? Inclusive, eu não gosto muito dele, não, mas aquele camarada lá, aquele youtuber lá, o Atmanha Marinho, ele estava até falando que o que pode acontecer com o Brasil se o sistema público de saúde começar a vacinar, o sistema privado de saúde começar a vacinar as pessoas, hoje, bom, covid virado dengue, aí realmente vai ter interesse, porque dengue no Brasil hoje é uma doença de classe C, D e E, né? Grosso modo, né? Então, assim, claro que tem casos de dengue na classe A e B, mas eles são absolutamente relevantes, é uma doença endêmica nos bairros de menor renda e nas regiões de menor renda. Na minha quadra até teve três casos de dengue, já fizeram uma arma, meu Deus, casos de dengue e tal, mas, assim, não é relevante, né, do ponto de vista, então, não tem investimento, né? Mas, enfim, então, eu vou fazer mais um comentário, Luiz, que eu cheguei a comentar aqui no chat sobre o filme do Alien, que é do Ridley Scott também, o mesmo diretor, né? Que também apresenta essa coisa futurística e também mostra a exploração do espaço, polarização e tudo mais sendo dirigido por empresas também, né? Inclusive, por empresas que também fabricam Android, algo recorrente na obra dele, como eu comentei lá no início. E esse é outro ponto, né? Esse controle das empresas sobre o futuro, assim, da humanidade e uma ausência quase total de status, né? Exatamente. Então, esse domínio do capital sobre a vida, ele vai aparecer nessa forma do que o Mário Duarte, vai chamar de um mundo pós-político, que é muito próprio, essa discussão também é muito própria à década de 60, olha só, que é isso, que é um mundo que é o quê? É um mundo que não tinha alternativas. Tem várias cenas que deixam isso também, a gente pode fazer essa leitura, né? Que ele, por exemplo, ele é uma coisa que nem é explicada durante o filme, mas você sabe como as coisas funcionam, você tem que fazer. Aí ele não tem alternativa. Não, mas é isso, ele vai falar o seguinte, pela mesma razão, é plausível assumir que Blade Runner, para usar mais uma vez o vocabulário da época, o vocabulário dos anos 80, é pós-político, ou seja, ele é político, né? A substituição progressiva da humanidade natural parece ter por condição de início o completo esvaziamento da anêmica democracia liberal, e em seguida a sua substituição para mais que perfeita a gestão das coisas comandadas pelo capital. Ou seja, sai de cena política que é esse espaço do embate, das possibilidades, né? Porque a democracia liberal ela abre espaço para quê? Para possibilidade, não possibilidade, a gente pode fazer aqui, pode recusar aqui, pode se organizar aqui, reclamar e tal, né? Para essa gestão das coisas tecnocráticas, vamos dizer assim, que é comandada pelo capital e pelas empresas, que não abre espaço para contestação. Por quê? Porque tudo é feito em nome do quê? Da racionalidade da tecnologia, né? Então, nesse lugar de uma gestão racional das coisas, não tem espaço para você questionar, né? Você vai questionar o quê? Não tem espaço para política nesse sentido, não tem alternativa. Foi isso que a Margaret Thatcher disse que there's no alternative, porque não tem alternativa à racionalidade da economia. E contra a racionalidade da economia, só existe a racionalidade da política, pelo menos eles são os termos liberais, né? Então, assim, essa ideia, né? A massa de humanos remanescente, vai dizer, dá a ideia de ser tangida por uma sorte de autocracia corporativa, uma espécie de Estado policial militar. Nesse sentido, Blade Runner é político apenas à medida que segura a extinção da política. Ou seja, é um mundo que não tem espaço para política, só tem espaço para gestão do capital. por isso que é essa análise que faz o Mario do Ayer, que ele está falando da lógica da extrapolação. Deixa eu... Enfim, tem várias questões, não sei se o Kaiser caiu, mas tem várias questões que dá para a gente trabalhar. Mas tem uma questão que me parece central, que é a questão também do tempo, do tempo das coisas, e uma... Enfim, então, que é uma questão central no filme, que é a questão do tempo. Então, o tempo, o filme o tempo todo, eu inverti um pouco, eu espero no ficar, não sei se foi a melhor solução, mas o filme tem vários elementos que trabalham essa questão do tempo. Essa angústia, por exemplo, dos angroides, que só tem quatro anos de vida, que é até um termo interessante que ele usa, é lifespan, a gente poderia traduzir como vida útil, lifespan, e sua rebelião é uma luta consciente contra esse tempo. Então, eles voltam para a terra, só retomando um pouco, eu nem sei se eu devia ter falado um pouco do roteiro do pessoal que não assistiu o filme, talvez eu devia ter feito isso. Já meio que me arrependi, mas enfim, agora eu não falei. mas o pessoal, os quatro, cinco personagens principais, eles voltam para a terra para tentar ter um pouco de mais, de vida útil, prolongar a lifespan deles, a vida útil deles, porque isso é uma mercadoria. Então, enfim, eles querem prolongar essa vida útil deles. E aí, enfim, então eles, quatro anos, quer dizer, quatro anos não é nada, o tempo, eles podem, realmente deve ser angustiante se você viver só quatro anos, só pode assistir duas copas no mundo, no máximo, com sorte, se fosse ainda no ano pandêmico, você talvez só vivesse uma copa do mundo, imagina isso. Então, é muito pouco tempo, realmente, e a gente tem essa angústia, não, o mundo está passando muito rápido, então essa questão do tempo e da durabilidade, enfim, dos objetos, dessa perenidade também das coisas, é uma questão que aparece muito também no filme, né, então, isso é uma coisa muito, e o tempo, né, o tempo é ligado no filme, é uma série de questões, né, e o tempo é uma coisa muito central também para a nossa cultura, né, para a cultura, não só a nossa cultura, a nossa sociedade, a forma como a nossa sociedade se organiza hoje, que é a sociedade do capital. Mas, enfim, o filme, isso aqui eu achei meio bizarro, mas foi a coisa que o PowerPoint organizou, e agora que me dei conta que isso é bizarro, mas, enfim, tem um solzinho aqui, tem uma chuvinha, mas, enfim, então, o tempo, ele aparece de várias formas, né, o tempo parece, por exemplo, ligado às memórias das pessoas, a memória que as pessoas têm, né, que também seria uma coisa que distinguiria, né, o que é humano, o que não é humano, o que é robô, o que não é robô, né, o que é robô, não, né, o que é humanidade, o que é máquina, o que é o, o que é o, enfim, então, isso é um dos tempos, né, o que é o tempo de vida, o que é o tempo, o que é, enfim, é muito interessante o termo que ele usa, né, para o caçador de, logo no começo que aparece, que ele não, que o, que o, que o, o Blade Runner, ele não, ele não executa, o caçador de androides, ele não executa ninguém, ele aposenta, né, ele usa esse termo, retirement, né, então é, então tem essa menção, mas o tempo também no filme, eu penso um pouco nisso, que está muito ligado a essa ideia também de, de produção, né, de produção de valor, né, e aí, é muito interessante, porque tanto no primeiro filme, tem uma questão que me parece em tal, que eu vou pular isso aqui, que é a questão da acumulação, né, isso é uma coisa que o Mário Dwyer coloca, e eu acho que eu concordo com ele, que, enfim, na nossa sociedade, por isso, e por isso é o argumento central dele, né, por isso que é um filme sobre, a contínua, né, ele está colocando a questão da dispensabilidade, do humano, do trabalho humano, mas sobretudo, sobre a relação contínua e necessária expansão, né, do capital, né, então assim, é muito interessante, porque é como se tudo, que tem na Terra, praticamente, tiver sido destruído, né, pelo, pelo, pelo capital, a natureza, né, todos os seres vivos, que não os humanos, sobram pouquíssimos, e feitos também, em laboratórios, caríssimos, né, tem uma cobre e uma coruja no filme, né, que inclusive também, enfim, então tem pouquíssimos animais no filme, né, é tudo, né, é praticamente destruído pela lógica do capital, toda a humanidade foi destruída, né, por conta dessa sobreexploração, né, da natureza, enfim, e do trabalho também, e não satisfeitos, né, uma coruja artificial também, né, é uma réplica. Sim, exatamente, não é, exatamente, a cobra também, ela é feita em laboratório, né, ela não existe mais na natureza, né, ela não existe mais na natureza, ela é um produto, né, dos seres humanos, e é muito interessante, por quê? O que acontece quando acaba, quando a humanidade não tem mais espaço para explorar, esse mundo todo já foi completamente explorado, todos os recursos naturais já foram sugados, todos os recursos, tudo foi, tudo foi destruído, quando praticamente tudo já foi destruído, então, então o que acontece? A humanidade acaba? Não, o capital morre? Não, o capital se expande para além desse mundo, se expande para outros planetas, então ele vai explorar outras galáxias, né, ele vai explorar outras, outras civilizações, né, quem não ia mandar uma mensagem aqui, gente, ela está na sala, é, então ele vai explorar, outras civilizações, outras galáxias, né, então, assim, esse é um contínuo, né, a expropriação e a exploração, o processo de acumulação não pode parar, ele tem que continuar sempre, e é sobre essa lógica, né, essa lógica de acumulação e a lógica de contínua exploração do capital, que o, 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 o Blade Runner, a meu ver, está falando, por isso que ele é um filme que está extrapolando, porque, o que acontece na nossa sociedade? ele não inventa nada nesses termos, ele pega essa lógica, né, essa lógica de exploração, essa lógica de expropriação, e ele leva, como se fosse assim, a enésima potência, ele exagera, como se tivesse uma hipótese, perda, né, e fala, não, então essa exploração continua, né, nos outros mundos, e tem uma questão, que é uma questão muito, é, muito central também, no filme, né, só para não a gente, não se estender muito, para a gente acabar, e, essa é confusão, né, e aí tem uma discussão, né, por exemplo, uma análise que o David Hale faz, e uma outra análise que o Mário Dwyer faz, é, o que que são, afinal, né, os replicantes, eles são mercadoria, ou eles são forças, forças produtivas, forças de trabalho, né, forças, assim, eles são, como se fossem, se fossem pessoas, né, e para o Mário Dwyer, é justamente nessa confusão, nessa confusão que o sujeito, e objeto, né, é, é, essa confusão que ela, ela emana, no que o Marx, enfim, no que o Mário Dwyer também está usando essa, essa análise, o Marx chama, né, do fetismo na mercadoria, e ele chega a dizer que já não tem mais fetiche, mas eu vou chegar lá, se eu vou antes de explicar, né, o que que é o fetichismo na mercadoria, por muito rapidamente, o fetichismo na mercadoria é esse conceito, que é um conceito, tá ligado, o conceito de trabalho estranhado, ou seja, de trabalho alienado, que é quando você produz um determinado produto, um determinado bem, você não se reconhece o seu trabalho nesse determinado bem, né, esse trabalho, enfim, todas as sociedades, e todas as sociedades, até a sociedade capitalista, a mercadoria era uma coisa só, ela era o valor de uso que as pessoas tinham, que é, por exemplo, uma água, água é um exemplo ruim, mas uma camisa é uma camisa, ela só serve para vestir, na nossa sociedade, uma camisa é uma camisa, né, então ela serve para vestir, mas ela é uma outra coisa também, ela é um preço, que é o que Marx chama de valor de troca, não é exatamente preço, preço e valor de troca dos seus amigos, mas ele é aquela etiqueta ali, que é o valor de troca, então essas duas coisas, e essa, e o que que acontece na nossa sociedade, por conta desses, resumindo muito, por conta desses problemas, por conta desse fenômeno, que é o fenômeno do trabalho estranhado, ou seja, quando os seres humanos produzem um determinado objeto, eles não se reconhecem, nesse trabalho, como se o seu objeto tomasse forma, né, e como se esse objeto tivesse uma vida, por isso que ele chama de fetiche, por quê? Fetiche é uma palavra aqui do português, né, que, enfim, é uma palavra até que tem um termo meio, é uma temoridade um pouco eurocêntrica, porque, que é um termo que foi utilizado para designar, né, a religião africana do século XVIII, por isso que é um termo em português, é um termo que foi inventado no primeiro momento pela, pela, pela língua portuguesa, né, feitiço, né, então depois virou fetiche, então, aquela religião, né, da África Ocidental, que as pessoas adoram determinados objetos, é, é fetiche, né, então, era como se aqueles objetos, né, aqueles objetos adorados ganhassem força própria, e o Marx traz essa analogia para, para a mercadoria na sociedade do capital, como se a mercadoria se autonomizasse em relação ao, ao, aos sujeitos que produzem ela, como se os sujeitos, né, então, só para dar um exemplo, a gente produz um carro, né, a gente tem uma fábrica de carros, e eu, você, a Gaia e o Bruno, a gente produz um carro, aí a gente terminou de produzir o carro, eu produzi a roda, você produziu o farol, o Bruno produziu a para-brisa, e a Gaia produziu a buzina, aí a gente vai lá no carro, e a gente não reconhece esse carro como se nós tivéssemos produzido esse carro, isso é o que chamamos de trabalho estranhado, porque, por conta da, eu, na minha cabeça, como eu estou produzindo a roda, isso é um fenômeno que é uma coisa que reconhece da divisão do trabalho, eu estou vendo só a roda, e não consigo imaginar o carro todo, né, então, é por isso que, que existe, né, o feitichismo, por conta do processo de divisão do trabalho, né, e aí, enfim, essa divisão de trabalho, ele gera o trabalho estranhado, ele produz esse processo e faz com que, como resultado da divisão do trabalho, e desse estranhamento, desse não reconhecimento das pessoas no próprio trabalho, ele faz com que exista esse feitismo, né, ou seja, as pessoas passem a pensar que as mercadorias têm vida própria, né, enfim, e o Mário diz, olha, nesse mundo do Blade Runner, é um mundo que não existe praticamente mais fetiche, porque as mercadorias realmente é um mundo além de fetiche, né, que as mercadorias agora não só se apresentam como vida própria, elas têm vida própria, né, quando ele faz essa, essa, essa observação. E aí, e aí tem essa pergunta também, né, quer dizer, que mundo que vai restar, né, diante desse mundo, enfim, desse mundo que é governado pelo capital e é governado por essa lógica da acumulação? Nenhum, só tem uma saída nesse mundo, que é muito curioso, né, que ele diz por isso também que ele também tem essa dimensão meio escapista no final, ah, não, então agora a gente vai para a natureza, né, os caras fogem lá por meio do, como se fosse por meio do mato no final do filme, assim, eu conto no final do filme, mas acho que isso não tem, tem grandes problemas. Enfim, então, essas são algumas coisas que eu queria falar sobre esse filme, não sei se o pessoal quer comentar alguma coisa no chat, Diego, o Diego tem que fazer uma pergunta, o Diego, eu não vou embora daqui, se o Diego não fazer pergunta de novo. Luiz, não sei se você está acompanhando o chat, aí tem a Valéria Torres, ela fez um comentário um pouquinho antes, né, que as possibilidades da democracia liberal, naquela época, naquela momento que a gente estava falando sobre as empresas, né, terem se apropriado do, digamos assim, do local do Estado, né, e ela comentou aqui que as possibilidades da democracia liberal também são bem limitadas para a classe trabalhadora e de eleições da Câmara e do Senado que está no processo agora, né, um comentário dela, se quiser falar alguma coisa. Eu só perdi o zoom aqui, de dar um comentário e eu desativei o som porque não fica dentro do Apple, né, se não desativa o som. Não, então, é, é, limitado é, mas o que ele está dizendo é que, enfim, que esse espaço, né, porque o sonho, assim, né, realmente é isso. O Estado, na sociedade, como a gente conhece ela hoje, né, ele se apresenta como mediador de uma cidade de conflitos, né, e o sonho de boa parte desse pessoal é fazer um espaço sem mediação, sem essa mediação. é um governo direto, né, como se fosse uma gestão, né, por isso que eu usei o exemplo do gabinete do Trump, né, o primeiro gabinete do Trump, que ele pegou, ele fez isso, ele pegou todo mundo que era CEO dessas companhias americanas e colocou lá, né, era o Estado sem, realmente, sem mediação, né, não tinha, não tinha esse, né, não tinha essa, essa mediação entre nada, o Estado era quase como se fosse as grandes empresas e tal. Não é ainda, né, porque mesmo, né, é diferente, mas nessa, né, por isso que é a lógica, né, por isso que é isso, a lógica da extrapolação que o Maio Doier fala, né, eu acho que ele está se inspirando no autor que é o Roberto Schwartz, né, e ele usa bastante o Roberto Schwartz, que é um crítico literário e tal, e o crítico, e o Roberto Schwartz tem um, tem muitos livros, né, mas ele tem um livro sobre Machado de Assis, que ele compara com uma outra escritora inglesa, chama Duas Meninas, e aí ele trabalha um pouco com essa lógica da extrapolação, né, enfim, é uma tentativa de interpretar o Blade Runner, né, essa tentativa do Maio Doier, mas tem várias outras, né, tem a do David Harvey, tem a do Dan Haro, e tem vários outros, eu acho essa melhor, porque ela pensa o que está respondendo, as relações, tudo no filme, eu gosto bastante dessa. Eu vou fazer uma pergunta a você, eu quero um pergunta do Diego, vou até mandar uma mensagem aqui para ele, eu quero um pergunta do Diego. Está esperando perguntar. Mas faz isso. Não, faz aí. Não, como você bem colocou, né, o filme, e o livro também acaba fazendo uma referência a essa substituição do trabalho, né, humano e da importância do ser humano para a estrutura econômica por máquinas, né, uma referência aí à maquinarização do trabalho, esqueci o termo exato, mas essa substituição da mão de obra humana por maquinário, né, que é uma coisa que vem ali desde o início da Revolução Industrial, ali no final do século XVIII, né, em todas as áreas da economia. Por outro lado, a gente, né, lá no, na primeira metade do século XX, ainda se via, a gente se falava, né, em textos, sobre o avanço da tecnologia, da ciência e da tecnologia, vai começar a maquinarização, que traria uma... traria aí maior tempo para o ser humano, né, então, o ser humano seria despojado desse fardo do trabalho físico, manual, né, de uma jornada de trabalho longa, diária, semanal, e teria mais tempo para si, para se aperfeiçoar intelectualmente, né, se envolvendo com outros assuntos. Como é que a gente consegue, então, um meio termo, né, qual o caminho, né, uma pergunta que... Bom, vamos lá. Qual o caminho entre esse meio termo, entre essa utopia, né, de que a tecnologia ia nos liberar de parte do fardo do trabalho econômico, para que o ser humano alcançasse uma maior realização pessoal, e esse outro lado, que é o que a gente vem vendo, que é da substituição do ser humano, sim, no trabalho, mas esse ser humano não tem mais tempo para cuidar de si, pelo contrário, ele vai gastando cada vez mais do seu tempo buscando desesperadamente alguma forma de renda, né, alguma forma de trabalho que ainda reste para ele. Pois é. Tem um... Aí tem um autor, né, qual é o mito da sociedade liberal, né, esse é o mito da sociedade liberal, qual é o mito da sociedade liberal? A tecnologia vai fazer a gente trabalhar menos. É mentira isso, gente. Olha só como a gente está trabalhando aqui, fazendo o celular, né, enfim, essas coisas todas, né, é mentira isso. Nenhuma técnica que foi inventada na história da humanidade fez com que a gente trabalhasse menos. Nenhuma. É muito interessante até, por quê? E aí tem um texto que eu recomendo bastante, assim, não sei se o Diego conhece, acho que a Bárbara também, a Bárbara deve conhecer, não sei se ela já saiu, mas... a Bárbara deve conhecer, que é um texto do Mario Science chamado A Sociedade... Eu sempre falo dos textos com meus alunos, porque eu acho ótimo. Principalmente os alunos do primeiro ano, mas eu não tenho dado aula do primeiro ano, então, é... Só esse ano quando estou dando aula do primeiro ano, mas no primeiro ano a gente discute pré-história e tal, né, e tem a sociedade, né, que a gente chamou de Sociedade da Caça e da Coleta, né, que o que que fazem a Sociedade da Caça e da Coleta? Elas caçam e coletam, né, obviamente. E aí, como é que os economistas, né, liberais do século XVIII, XVII, mas principalmente do século XVIII, XIX, eles olharam para a Sociedade da Caça e da Coleta? Ah, essa sociedade aí, o pessoal não tinha técnica direito, não tinha tecnologia, não tinha nada, eles trabalhavam muito e também não tinha tempo para cultura, e essas coisas e tal, realmente era muito... muito difícil, enfim. E aí, o que que o Marcos Ságeis vai mostrar nesse texto, né, da Sociedade da Fuente Original? Que é um texto irônico, porque essa Sociedade da Caça e da Coleta vão ser definidas... Gente, eu estava tentando sair do WhatsApp aqui, vou sair aqui, peraí. As Sociedades da Caça e da Coleta, elas vão ser definidas como as sociedades da escassez, elas vão ser definidas como as sociedades que não tem nada, não tem recurso, não tem absolutamente nada, né, pelos economistas liberais. E o Marcos Ságeis vai dizer, não, a Sociedade, na verdade, é a Sociedade Afluente. Por quê? Porque não faltava recurso, eles comiam muito bem, eles viviam até os 32 anos, é verdade, mas eles comiam muito bem, eles se alimentavam muito bem, tinha uma abundância de larvas, insetos, frutas, enfim, uma série de coisas que estavam à disposição desses sujeitos, mas... e eles trabalhavam em torno de quatro horas por dia, né, e aí ele vai mostrar que com o desenvolvimento da agricultura, né, sobretudo com a Revolução Neolítica do século... quatro antes de Cristo, acho que é isso, quatro antes de Cristo, ele vai ter... as pessoas vão ter que começar a trabalhar muito mais, dez, duze horas por dia, né, então, assim, é... o que que acontece? Todas as técnicas, né, que a humanidade inventou, elas nunca fizeram as pessoas trabalharem mesmo, elas fizeram as pessoas trabalhar mais, no caso, né, só que o que que vai acontecer, e aí eu estava só fazendo uma coisa mais geral, só que o que que vai acontecer depois do século XVIII, né, depois da Revolução Industrial? A humanidade, enfim, vão inventar outro tipo de tecnologia que vai ser, você vai conseguir, né, alimentar, né, vamos dizer assim, e abastecer a humanidade de uma forma muito diferente do que tinha antes, né, então, o que acontece no século XIX é que a produtividade, ela aumenta muito, muito mesmo, tanto que, aliás, são bem comparáveis, né, a Revolução Neurítica, lá do século IV, antes de Cristo, com a Revolução Industrial, em termos de mudanças, enfim, alguns historiadores até fazem essa comparação. A produtividade aumenta muito, né, e aí acontece esse mistério também, que a produtividade aumenta muito, né, mas o lucro, o salário dos trabalhadores não aumenta tanto, e o lucro aumenta bastante, né, o lucro dos industriais. Mas o fato é que, depois do século XIX, né, que a gente vive até os dias de hoje, a gente tem inventado uma série de coisas, mas eu acho que, enfim, que nenhuma dessas coisas vai libertar totalmente a humanidade do trabalho, se ela existir, né, sobre isso que o filme fala também, sobre a lógica do capital, né, se ela for existir, né, por o lucro, com a finalidade do lucro, e não com essa finalidade emancipatória, não vai ter essa, 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 essa libertação. Então, o problema, na verdade, né, a gente não entende achar que, enfim, que a tecnologia, a ciência, todas essas coisas são neutras, né, entre aspas, mas na prática, elas não são, né, elas estão a serviço tão subordinadas, muitas vezes, a essas lógicas maiores. Fala, como foi? Sim. O Jonas de Oliveira, aqui, ele perguntou, ele falou que não entendeu qual o nome do texto, né, do livro que inspirou o filme, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, mas eu acho que ele está perguntando também do texto acadêmico que você utilizou, Eu vou botar aqui no chat. O nome é o autor, né? E, e só comentando o que você estava falando agora, Luiz, sim, tem alguns trabalhos até que estimam, né, que o europeu, né, o europeu ali medieval, mesmo já, né, tendo ali a tecnologia de agricultura, bem mais desenvolvida do que em comparação para a história, o pessoal trabalhava em média metade do que se trabalha hoje, né, então ali antes da revolução industrial, né, então, corroborando isso aí que você falou. Mas a questão também, isso é uma outra coisa também, a questão da revolução oficial, não também só sobre a quantidade de trabalho, mas é sobre a perda do controle, do processo de controle de trabalho, né, como é que eu vou, tem um texto, né, também tem um texto muito bom sobre isso, que é um texto do Thompson, né, que é um texto chamado Tempo, Trabalho e Disciplina Industrial, uma coisa assim, e é um texto que fala sobre como é que o trabalho era organizado, né, antes do século XIX, né, então como é que o trabalho era organizado antes do século XIX? Era um trabalho organizado por tarefas, né, então tipo, ah, hoje eu acordei, resolvi colher, acordei do jardim, e as pessoas, algumas até anotavam, então por isso que a gente sabe, ah, não, anotei aqui que eu fiz isso, fiz isso, fiz isso outro, então a pessoa controlava o trabalho dela, ela tinha controle sobre esse trabalho, o que vai acontecer com a evolução industrial? As pessoas vão perder o controle sobre esse próprio trabalho, então o capesinato, que antes tinha algum grau de controle sobre esse trabalho, ele perde, e esse controle que era deles, né, passa para um outro, que no caso é a pessoa que faz a expropriação do trabalho, é o capitalista, e aí se inventam uma série de formas de controlar o trabalho, a principal delas é o, a gente tem as nossas, né, mas a principal delas, que é usada até hoje, é o ponto eletrônico, no caso ponto, não era eletrônico naquela época, o ponto manual, né, então isso é uma invenção dos relógios, né, vocês têm, por exemplo, até o século XIX, não tinha relógio de pulso, não, tinha, mas era raro, não era uma coisa popular, a partir do século XVIII, século XIX, você vai começar a ter relógio de pulso, as pessoas vão começar a comprar um relógio para a casa delas, então, por exemplo, é, aquele relógio de bolso, é, relógio de bolso, mas relógio de pulso também já tinha, aí eu sempre uso esse exemplo em sala de aula, por exemplo, você gosta do ovo, como, você gosta do ovo com a gema mole, com a gema dura, como, ah, eu, eu gosto de ovo mexido, mas, enfim, se você gosta do ovo, do ovo, daquele ovo com a gema mole, né, você sabe, mais ou menos, ali, um, dois minutos, quanto tempo demora para cozinhar o ovo, mas, se você queria um ovo, a sua feição, né, como é que você contava o tempo antes do século XIX, inventar o minuto, porque o século XIX, ele inventou o minuto, essa medição, né, de tempo, minuto, segundo, é uma invenção do século XIX, então a gente fazia como? A gente pegava, rezava uma ave maria, se gostava do ovo, assim, então, é escrito nos livros de receita, se você gosta do mais cozido, reze uma ave maria, se você gosta menos cozido, não, ao contrário, menos cozido, mais cozido, duas, né, então, então, as formas de medir o tempo, elas vão se modificando também com a revolução industrial, mas, principalmente, o que acontece com a revolução industrial, não só as pessoas vão trabalhar mais, mas como elas perdem o controle do processo produtivo, né, elas perdem totalmente o controle, então, assim, se elas trabalhavam de forma irregular, ritmada pelos ritmos do, das estações, né, a partir da revolução industrial, elas vão ter que trabalhar de acordo com a quem elas perdem, né, aos patrões, aos capitalistas. Sim. Foi. É, professor Luiz, a gente chegou aqui no nosso tempo, né, que é controlado aí pelo relógio, mas aí o Diego não fez uma pergunta, eu vou ligar para ele agora. É, e eu queria agradecer muito sua participação, achei fantástica suas colocações aqui sobre os textos e sobre o filme, enriqueceu muito, agradeço, viu, espero que você volte mais vezes para falar sobre outros textos aí no círculo de leitura, é, vou agradecer também a todo mundo que assistiu, e já, de antemão, agradeço a todos que assistirão o vídeo que fica gravado aqui na TV IFB nas próximas semanas, né, e aproveito para anunciar que daqui a duas semanas, portanto, no dia que eu não lembro qual é o dia, só um momento, dia, dia 3, dia 3 de fevereiro, a gente vai ter o professor Vinícius Fernandes, que é formado, professor de audiovisual, lá do Campo Sem Campos das Emas, falando também sobre o Blade Runner, do filme, sobre o texto, né, do Felipe K. Vick Odaic, né, o Luiz Odaic, não sei o que a pronúncia, então, ele vai falar aí de aspectos aí ligados ao audiovisual, vai ser bem interessante também, ele estava aqui assistindo a live, já convido você, Luiz, para assistir a live com ele, para ver o que ele vai falar para a gente sobre essa obra. Ah, vou mandar um abraço então para o Vinícius, abraço aí para o Kaiser, para o Bruno, para a Gaia, é, um abraço aí para o pessoal que assistiu, pô, legal o Vinícius para falar também, é, achei bom, você pode me chamar aí, agora eu quero falar sobre o Arquivo X, você pode me chamar para falar sobre o Arquivo X, mas não pode, tem que ser um texto, né, pode aí, a gente pensa... você pode falar sobre o livro do Arquivo X. Pô, isso deve ser muito ruim, né, eu não vou ler esse nome. o Arquivo X é ótimo para pensar, mas enfim, é isso, beleza, abração. É, obrigado, agradeço a todo mundo aí que assistiu, a Gaia aí pela transição, o Bruno também para acompanhar, um abraço a todos e a gente se vê no próximo encontro daqui a duas semanas, quarta-feira, mesmo horário, duas e meia da tarde. Tchau, 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 tchau pessoal, até a próxima. Tchau,